Bom trabalho! Agora, eu uso o voluntário de mostrar os farinheiros como é que eles soam. Olha esse instrumento aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. Olha, olha! Eu vou agora ficar me despedindo. Olha só, veja, escute... O que é isso? Eu quero agradecer muito a gente até aqui, ver essa sinfone que eu não encargo para nós, é muita alegria, para nós é uma alegria receber vocês, quero que vocês voltem aqui e nós vamos experimentar com o seu, com uma perna natura aberta, chamado, na caverna do rei da montanha, é de uma composição chamada este aqui, e nessa composição tem uma caverna do rei da montanha.